Agora é hora, pois é, é hora de planejar né gente, planejar as suas férias, planejar as viagens que você sempre sonhou, planejar o seu natal, seu reveillon, seu carnaval, gente é hora de planejar, apesar de que planejar viagem, gente posso falar uma coisa? É toda hora, e se for com a CVC aqui do Garten Shopping, daí qualquer hora é hora né Marcele, tudo bom querida? Tudo bem Fabíola. Eu acho que você só lida com alegria né? Sim, com certeza né, pessoas que querem viajar, pessoas que querem conhecer lugares diferentes, ter experiências diferentes, porque viajar é sempre maravilhoso né, não importa para onde você vai, é muito bom. Verdade, e olha gente, é como eu falei, o mais legal da CVC, é que tudo é viável desde que você tenha um planejamento, e sabe aquela coisa do, ai é impossível, nunca vou conseguir ir por causa da parte financeira? Só que não, aqui gente, tem uma disponibilidade de valores, de destinos, de planejamento, que são sensacionais, qual que é a tua dica? São as férias de verão né, a gente está com a temporada de cruzeiro aberta para venda, já estamos vendendo muito cruzeiro, e os cruzeiros começam agora em dezembro, vão até março, então começa a temporada deles, a gente tem muitas promoções, muitas campanhas de cruzeiros, as companhias marítimas vêm com essas campanhas, e a gente tem toda uma equipe aqui preparada para dar toda a assessoria, tirar todas as dúvidas, a gente faz um trabalho de consultoria mesmo, nós estamos sempre aqui na CVC do Garten, para atender vocês, e para dar um serviço diferenciado. Nada como você ter alguém para falar assim, ai não tenho passaporte, ai a minha passagem não sei o que, ai o meu hotel, gente não é verdade? É tão bom né, você poder planejar diferentes viagens, cruzeiro é tudo de bom, é tudo aqui na costa brasileira? Também temos cruzeiros pelo mundo todo, temos ali os cruzeiros no Caribe, temos cruzeiros saindo dos Estados Unidos, entre outros pelo mundo. Um destino que todo mundo adora né, Disney, como é que está? Nós temos os nossos pacotes exclusivos, que saem com guia acompanhando desde Florianópolis, em janeiro a gente tem uma saída que a pessoa não vai ter dificuldade nenhuma, ela vai ter essa pessoa acompanhando o tempo todo, também temos, claro, como é um destino assim, muito fácil de mudar, de fazer diferente, nós também podemos fazer exclusivo para a pessoa, montar conforme ela deseja, tá? Mas tem muita opção, a Disney é muito fácil para fazer né, porque ela tem essa particularidade de poder ter mudanças. Mas, para quem tem, ah, eu tenho dificuldade com o idioma, eu não quero chegar lá e ter que pegar um carro, eu quero ter alguém me acompanhando. Aí a gente tem o pacote saindo em janeiro, que leva desde Florianópolis e faz tudo para vocês, toda a facilidade. Muitas promoções neste momento de ingressos na Disney, tá? Os ingressos que muitas vezes pesam o pacote, a gente tem promoção. Com relação ao câmbio, a CVC está com o câmbio promocional, então a gente também não precisa se preocupar com relação a isso, ah, o câmbio está alto, não, vem para cá porque a gente tem um câmbio promocional. O nosso câmbio está geralmente com o valor abaixo do turismo mercado, tem um câmbio próprio CVC. Que delícia de notícia, adorei! Olha só, aqui na CVC do Garten Shopping, nós estamos aqui, a Marciele, toda uma equipe passa a ser, a partir desse momento, o seu agente de viagem. Aqui você vai sentar numa loja confortável, aconchegante, e você vai entender o que é que você pode, e o que é que você quer, ou o que você imaginou que não podia, mas pode. Porque, como eu falei, CVC dá para a gente se planejar com antecedência, e os valores são muito legais. Vou falar uma coisa para vocês, gente, estava passando aqui outro dia, eu vi ali naquele seu display, tem a partir de 800 reais, gente, pacotes com vários dias, com passagem aérea, olha, é inacreditável, né? Pois é, eu também achei que fosse, eu falei assim, tá, mas é sem passagem aérea, né? Não, é com passagem aérea. Oi? Isso mesmo, Fabiola, a gente tem pacotes nesses valores, e lembrando que ainda a gente pode parcelar em até 12 vezes. Então, além de a gente ter pacotes com esses valores, a pessoa pode vir fazer o parcelamento, então, hoje, dá para todo mundo viajar, com certeza. A gente está aqui para isso, para facilitar a vida de quem quer viajar, tá, e para dar toda a consultoria que vocês precisam para vocês fazerem a melhor viagem possível. Espetáculo, né, gente? Adoro dar boas notícias. Bom, gente, é só vocês virem aqui na CVC do Garten Shopping, a equipe está esperando vocês, e a gente tem certeza que vocês vão ter um atendimento para lá de diferenciado. Alguém entra triste numa loja como essa? E se entra triste, pode ter certeza que vai sair bem feliz. CVC do Garten Shopping. Venha viajar com a gente. Vem, 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 vem Tchau.